Ei, Bob, faz aquela escada no piano. Pra já, Johnny. Incrível. É tão bonito aqui fora. Sim, só eu, você e a lua. Ei! Você só vou se beijar. Senhor, você tem um caso muito em particular. Voz de bebê. Olá, Tortumina. Olá. Ei, cara, quer jogar Mortal Kombat? Não, cara, você sempre me dá uma surra. Só foi pra subir agora. Ah, tá bom. Ah, mano, esses muffins não acabam? Não, porque eu comprei a fábrica de muffins. O que você acha que meu pônei possa voar? Ah. E agora, patos. Eu tava quase falando isso. É sério? Sério, eu. Isso é bem estranho. Que sincronizado. Mamãe, olha, é uma testaruga. Ei, segura aí. Eu vou socar a sua cara. Mas hoje é o dia do inverso. Ah, não! Não, não. Eu não vou pisar em você. Mamãe, 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 mamãe. Olá. Você não se cansa de fazer bico? Também não. Não, não. Seis. Sempre. Nós. 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 Obrigado.